A ASA, nossa co-irmã, correspondente à ProSoja no Brasil, nós estamos fazendo uma visita, é um clima bastante agradável com nossos co-irmãos, eles estão nos passando, primeiramente, como eles estão organizados, o que não difere muito do que nós temos de organização, porém respeitado, logicamente, o tempo de existência. Eles já têm quase 100 anos, nós com 11 anos. E também estão nos passando o nível tecnológico que já está ocorrendo nas propriedades rurais, que também eles estão um pouco mais avançados que nós, mas nem tanto. Tanto nós quanto eles estamos num início do uso dessa tecnologia e temos muito ainda a discutir, avaliar, como usar, por que usar, se traz vantagens, se não traz vantagens. O segredo das informações é o ponto que eu mais considerei importante. Nós sabermos como vamos tratar essas informações, se vamos abri-las para uso geral, se vamos restringir o uso, como então devemos tratar esse assunto. É um assunto que nós temos que debater longamente em nossa entidade.